Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer-vos o unboxing da minha nova mala da Gucci. E para quem me acompanha no Instagram viu que quando eu fui a Verona eu acabei por comprar um artigo da Gucci. Não disse o que é na altura, mas coloquei uma fotografia no Instagram com este saquinho que eu gosto muito deste saquinho, acho muito lindo. E pronto, é uma prenda de aniversário antecipada de mim para mim porque eu faço anos, sensivelmente não, quando estou a gravar este vídeo eu faço anos exatamente daqui a uma semana, dia 27 de maio. Portanto, eu sei lá, gosto tanto da marca e estava em Itália. Então, olhem, eu já andava de olho nesta mala há algum tempo e então não resisti, entrei lá na Gucci. E quando eu fui à Gucci eu estava com mais duas amigas, uma delas até era a Mariana Jumel, que vocês conhecem. E eu estava à espera que quando eu fosse perguntar da mala não tivessem sequer a mala porque é o mais comum. Eu, quando vou aqui a algum lado, pergunto alguma mala que eu goste, normalmente não acho, está a escutar, não sei o quê. E eu perguntei se havia uma que nem sequer foi a que eu trouxe, que era a que eu até estava mais de olho. Só que depois acabei por não gostar de me ver tanto com ela. E depois acabei por perguntar desta, que era assim a segunda que eu tinha também em olho. E eu adorei ver-me com ela, para mim também era perfeito. O modelo, a cor ao vivo é lindíssima. E portanto, todos esses fatores de eu estar em Itália, da mala estar disponível para compra, não é? Porque se tivesse esgotada não podia comprar. E mais as minhas amigas a dizer, não, compra, ela é mesmo giro, ela é a tua cara. Compra, compra, compra. E pronto, eu acabei por não resistir e comprei, então, a minha nova mala da Gucci, que tem estado fechada, imaculada. Ainda não deixei ninguém ver, a sério. A minha mãe ainda não o viu, as minhas amigas ainda não o viram. Sempre que alguém vem cá e diz, ah, já abris-te a mala, tipo, não. É para abrirem vídeo, porque, pronto, vocês também são meus amigos e ninguém merece ver primeiro do que vocês. Se bem que, provavelmente, algumas pessoas ainda vão ver primeiro, porque ainda tenho que editar este vídeo, mas não há de ser muito primeiro, prometo. Uma coisa que eu adoro nesta marca, sem dúvida, é o saco. Eu acho o saco lindo, 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 lindo. Só o saco vai fazer uma decoração mesmo gira. Eu já estou a imaginar este saquinho aqui, em cima da cómoda, com umas flores a sair. Acho que vai ficar mesmo muito giro. E, portanto, se vocês tiverem alguém que não deu os estes, sacos, esteja só com os sacos lá para casa, acho que é sempre uma boa opção também para decorar. Acho que é mesmo muito bonito e elegante. Mas, claro, que o saco não é o mais importante. E, então, dentro do saco temos uma caixa. Que feio, está ao contrário. Ainda está aqui o envelope. Isto, isto acho que é a garantia. Exato, são os talões e as garantias. Portanto, não interessa para agora. E vamos só parar para apreciar o mimo que é esta caixa. Sério, esta caixa é tão gira. Eu vou totalmente utilizar a caixa também para decorar e para guardar outras coisas, porque, realmente, ela é muito, muito gira. E, portanto, eu acho que é... Em termos de packaging, acho que, sem dúvida, a Gugito é o packaging mais bonito. E, portanto, até pela caixa eu estou apaixonada. Mas, pronto, vamos começar, então, a abrir. Aqui, a caixa. E isto é engraçado, porque... Estou a tirá-la assim, ó. Hum, que chique. Como eu estava a dizer, isto é engraçado, porque eu não vi a mala ainda, desde que comprei. E, portanto, eu estava dizendo, por favor, que me metam a mala certa, porque eu vou para Portugal daqui a umas horas e depois não posso ir trocar, se vocês se enganarem. Portanto, tenho a certeza que colocaram a mala bem. Eles a rir-se, me deres conta e disseram, sim, sim, está ótimo. Ok, espera, não tem problemas para chegar a Portugal. Então, vamos abrir. Ok, ainda tem papel. Ok, ainda tem aqui o saco. Não é papel, é o saco. Isto deve ser o vídeo de unboxing mais fail de sempre. Para pensar que agora a mala ia estar aqui linda, maravilhosa. Mas não, continua linda e maravilhosa, mas dentro... Ai, tão linda. Então, temos aqui o saquicho. Vou guardar a caixinha com muito cuidado, porque esta caixinha também deve ser cara. Ah, impecável. E... Tchan, 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 tchan. A minha mala está aqui dentro. E eu vou tirar para vocês. E... Tchanam! Então, este aqui é o modelo Marmon da Gucci, que é sem dúvida o meu modelo favorito, mas eu na altura estava inclinada para comprar a Disco Bag, que é uma bolsa icónica também da Gucci. E a verdade é que eu não gostei tanto de me ver com ela, porque esta é assim um bocadinho mais retangular e a Disco Bag é mais quadradinha. E então, em mim, como eu sou uma pessoa pequenina e tal, não gostei de ver, não ficou tão elegante. E, portanto, quando eu vi esta neste tom, eu achei linda. Ainda estive em deciso entre esta cor e a branca, que a branca também é um sonho. Só que, pronto, branca se calhar cinja um bocadinho mais. Eu acho que este tom é perfeito, porque ele é um nude. Ele... O nome desta cor é o Purcellane Rose, mas isto para mim nem é bem um rosa. Isto é mesmo um nude. Esta cor dá para usar no inverno, no verão, dá para usar num look mais casual. Acho que fica super bonita com ganga. Ou então com o look mais elegante, portanto, é versátil. Uma mala de dia, uma mala de noite. Apesar de que, se calhar, algumas pessoas acham que ela é uma mala, assim, mais de... de ocasião especial. Para mim não é. Eu gosto muito deste tipo de malas mesmo para o dia-a-dia. Portanto, eu uso com qualquer coisa. E, acreditem, quando vos digo que até com um casaco de ganga, ela fica bem. Porque fica mesmo. E ela tem os detalhes em ouro velho. Quer dizer, não é ouro, malta. Não é ouro. Podia ser. Pelo preço dela, podia ser. Mas não é ouro. Mas é assim, neste tom de dourado, mas um dourado mais velho. Que ainda fica mais elegante. Há assim um ar mais vintage, que eu pessoalmente adoro. E vocês podem utilizar, assim, pela frente, que tem aqui os dois guias a dourado. Ou então, assim, na parte de trás tem o bordado dos dois guias. Fica muito... Bordado não. Tem os guias cozidos. Fica muito giro. E ela, apesar de parecer pequenina, ela é super espaçosa. Que é algo que eu adoro nas malas. E uma coisa que, se calhar, fica super mal quando eu vou a este tipo de lojas é que eu, literalmente, abro a minha mala e despejo tudo o que tenho na mala para a mala que está na loja. Para ver se realmente cabe todo o meu dia-a-dia na mala nova. Fiz isso com a do Louis Vuitton. E fiz isto com esta. E com a outra que também estava a ver. A disco bag. Meti tudo lá dentro. Estava a malta assim a olhar um bocado para mim meio a rir-se, meio tipo que esta maluca. Mas, quer dizer, eu sou a comprar uma mala destas que para mim é um investimento. Tenho que ter a certeza que é funcional para além de gira, não é? E pronto. Por dentro ela é assim, como podem ver. Ela tem este suedezinho. Também assim no nudo, mas o nudo um bocadinho mais quente. E pronto. Eu acho que é o mesmo gira. Cabe cá tudo. E até vou buscar a mala que estou a utilizar no momento. E vou colocar as coisas aqui dentro para vocês terem uma noção mais real daquilo que ela efetivamente leva para conseguirem ter mais ou menos uma noção de tamanho. Vou então passar o que eu tenho aqui nesta mala para esta. Em primeiro lugar a minha câmera de vlogs que está aqui nesta mala. Às vezes está a câmera de vlogs outra vez a câmera de fotografias. Mas como estive a gravar vlog é esta que eu tenho quando vai aqui para a malinha. Depois tenho aqui os meus óculos de sol que se o meu namorado vê eu a tratá-los desta maneira e a colocá-los aqui assim sem proteção. Mas pronto. Eu sou assim. Pronto. Também vão aqui para dentro. Depois tenho a chave do carro que foi aqui para esta bolsinha de trás que ainda tem isto é o que é garantia ou assim? Depois tenho aqui batom, elástico. Isto é quase um vídeo do What's in my bag? Mas pronto. Estou aqui a meter tudo o que eu tenho na mala. Comida para a Tiffany. Orem, não usei. Está aqui também. Mais um batom. A carteira. Quase que me esqueci de carteira. As chaves de casa da minha mãe. Costumo também ter as minhas chaves de casa e não costumo ter as chaves de casa da minha mãe. Mas como fui lá há pouco tempo tenho aqui as chaves de casa da minha mãe. E tenho ainda os documentos do carro que acho que me esqueci deles no carro também é sempre bom. Mas costumo ainda ter os documentos do carro. Tenho aqui mais um elástico. E aqui no bolso traseiro tenho lixo. E obviamente que tenho também o meu telemóvel. Não é verdade? Portanto, vai aqui para dentro. E como podem ver a mala tem aqui tudo e não está nada atolhada. Dá perfeitamente para ver tudo. Para alcançar tudo de forma super prática. E ela fica muito gira no corpo mesmo. Eu adorei completamente. E agora quanto ao modelo desta mala. Ela é a Gucci Marmont e o tamanho é o Small. Existem várias versões. Eu adorei esta. Acho que esta é muito gira porque acho que é mais versátil. Como vos disse para usar tanto no dia a dia como à noite, etc. Eu acho que ela realmente é muito versátil e fica bem com absolutamente tudo. Portanto, eu escolhi esta. Quanto ao preço eu vou deixar aqui na caixa de descrição o link para esta mala para as mais curiosas. Vocês podem abrir e podem ver. Só não vou referir aqui porque já sei para oferir algumas suscetibilidades e simplesmente não vale a pena. Eu sei se bem que quem fica ferido vai ficar ferido na mesma. por isso, pronto. Eu escolho não dizer não é por nada porque eu até vos vou deixar o link para vos facilitar o trabalho. Simplesmente não vale a pena estar aqui a falar de valores. Pronto, se bem que eu acho que vai ser um bocadinho indiferente porque quem quiser ser mauzinho vai ser mauzinho na mesma. A verdade é essa. Mas pronto. Outra coisa que eu vos quero referir é que eu realmente fiz muita pesquisa desta mala. Vi várias reviews mesmo aqui no YouTube. E portanto, caso vocês queiram investir neste tipo de acessórios um bocadinho mais dispendiosos procurem reviews no YouTube porque há reviews ótimas. e portanto, pesquisem porque não há nada pior que nós fazermos um investimento deste género e depois não ser aquilo que nós esperamos. Se bem que este tipo de marcas têm uma boa garantia a garantia normalmente até é uma garantia tipo prepétua, não é? A pessoa pode lá ir com o passar dos anos se eles acharem que realmente foi defeito de fabrico ou do próprio material eles repõem-vos ou arranjam. Na minha carteira da Louis Vuitton por exemplo ela estragou-se e eu fui-me ter lá a arranjar e eles não me cobraram absolutamente nada a carteira já tinha um ano e qualquer coisa eles não me cobraram nada arranjaram e devolveram portanto, tudo ok. E este é o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado de ver a minha nova malinha que eu estou muito babada acho linda e estava assim só um bocadinho assim muito ansiosa para poder usá-la mas realmente eu queria abrir-la com vocês e só agora que eu consegui gravar o vídeo portanto, só agora é que eu vou estrear e pronto, malta é isso não se esqueçam de me seguir no Instagram para estarem sempre a par das novidades em primeira mão e de deixar um like se gostaram deste vídeo e comentar também qual é assim o vosso desejo de consumo relativamente a malas porque sinceramente malas são aquele 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 ponto fraquinho que eu tenho sabem? não ligo nenhuma a marca de roupa nem a marca de sapatos nem coisas do género mas quando é malas não sei adoro completamente mas pronto partidem comigo quais são os vossos guilty pleasures relativamente a este segmento que eu vou ficar muito contente em saber e é isso malta nós vemos no próximo vídeo um grande beijinho a todos tchau tchau